A negociação para a redução do ICMS é complexa, mas a resistência dos governadores é bem fácil de explicar. O ICMS é a maior fonte de arrecadação estadual, quase 90% de todos os recursos dos estados. É com a arrecadação do ICMS que os governadores pagam salários de professores, médicos, policiais militares e civis e demais funcionários estaduais. É do ICMS também que saem os investimentos para a construção de melhoria de escolas, hospitais e postos de saúde, estradas, saneamento básico. Além disso, os governadores repassam aos prefeitos de todos os municípios 25% do que é arrecadado. E no município, os prefeitos também usam esses recursos para pagar os professores municipais, os agentes comunitários de saúde, a merenda escolar, construir e melhorar as escolas e postos de saúde, entre outros programas. Na conta final, o ICMS arrecadado sobre combustíveis representa cerca de 30% do caixa dos estados. Cortar ICMS de combustíveis significa cortar recursos desses serviços básicos. A oferta de compensação feita pelo governo federal não cobra o total das perdas de arrecadação e não é feita com dinheiro em caixa. Uma parcela substancial é encontro de contas, ou seja, o Estado deixa de pagar o que deve à União, mas o governador não terá o dinheiro equivalente para decidir o que fazer com ele. O efeito do corte no ICMS sobre combustíveis pode até ajudar a diminuir o ritmo do aumento da inflação agora, como espera o governo federal. Mas como só vale até dezembro, em janeiro, a chance de voltar à escalada inflacionária é grande. Existem outras formas de reduzir o preço dos combustíveis, como o Projeto de Lei nº 1472, de 2021, que cria a Conta de Estabilização dos Preços de Combustíveis, usando parte dos recursos que o governo federal recebe da própria Petrobras. A Conta foi aprovada no Senado e está parada na mesa da Câmara dos Deputados desde março deste ano. A Conta também cria um auxílio gasolina para motoboys, taxistas, motoristas de aplicativos e condutores de pequenas embarcações. Esse projeto dá uma solução permanente para as variações excessivas dos preços e sem mexer nos recursos de serviços essenciais à população mais pobre. Outra opção, essa totalmente sob o controle do Palácio do Planalto, é mudar a forma de cálculo do preço dos combustíveis na Petrobras. O governo federal tem o controle acionário da empresa e pode usar a caneta para mudar a estrutura dos preços. Mas essa mudança afeta, entre outras coisas, a distribuição dos lucros para os grandes acionistas privados e o próprio governo federal. Mas como reza a cartilha liberal, toda crise embute uma oportunidade. E a crise dos combustíveis é uma grande oportunidade de os governantes pensarem no futuro e olhar a solução de uma grande deficiência do Brasil. A total dependência de petróleo e rodovias para o transporte de passageiros no país. Esse momento de crise de combustíveis e pré-eleição pode ser propício para o planejamento da volta do transporte ferroviário no país, com a expansão de metrôs e VLTs em todas as cidades, com mais de 20 mil habitantes como existe na Europa, e para a implantação dos trens intermunicipais e interestaduais. Sobre esse assunto, quem tiver interesse pode ver uma entrevista que fiz no Agenda Econômica com o presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros sobre Trilhos, Joubert Flores. A entrevista está no site da TV Senado e no canal do YouTube. A entrevista está no site da TV Senado e no canal do YouTube.